Gente, chegou o dia da mulher mais tesuda do mundo fazer aniversário Que é a Lana Del Rey, que ela faz aniversário no mesmo dia que eu Gente, tudo bom? Meu aniversário tá chegando, é dia 21, agora E aí eu decidi que seria show, show, uma boa ideia Se eu fizesse uma festa Acontece que eu nunca fiz uma festa de aniversário Porque eu nunca tive amigos Como é irônico essa vida Não que agora eu tenha, mas tem uns falsos que andam comigo E eu também sou falsa com eles, então tá tudo certo E aí eu vou planejar minha festa de aniversário Eu vou fazer no dia 18 Eu ia fazer no dia do meu aniversário, mas é terça-feira E eu não tenho amigo vagabundo que nem eu, né? As pessoas trabalham Infelizmente as pessoas ainda trabalham 2022 as pessoas ainda trabalham Então eu vou fazer no final de semana Aí pensei, vou fazer no dia 26 Ai, por que eu tô explicando isso, gente? Ai, foda-se, tu me quer saber Hoje o transtorno bipolar está atacado Então, eu vou planejar meu aniversário com vocês neste vídeo Eu vou mostrar pra vocês a casa que eu aluguei Decorar E... Uhul! Festa! Eu queria que tivesse um tema, né? E como a gente tá no mês da diversidade Coincidentemente, no mês do meu aniversário Eu vou fazer o tema LGBT Vai tá tudo colorido Eu comprei todas as coisas aqui Deixa eu ver se tá vindo Ai, já chegou! Gente, chegou! Tá, chegou os copos e uns balão Grande bosta, né? Aí vai ficar um monte de coisa gay aqui na minha casa Até o aniversário Depois eu vou queimar tudo Vamos lá? Ai, eu tô doente pra caralho também Mas eu fiz teste e não é Covid Então, tudo bem Qualquer outra doença eu posso passar pros meus amigos Que eu acho que eles não me ligam, não Ai, eu tô doente pra caralho também Eu fiz teste e é Covid Então, tudo bem Posso passar pros meus amigos Que eu acho que eles não me ligam, não E eu tô muito feia Então eu vou com uma máscara na caixa Chegou mais compras Herbert, eu vou te dar bem trabalho Porque eu quero que você censure tudo isso aqui, tá bom? Uhul! Chegou Gente, vocês vão me desculpar Que hoje eu tô meio xoxa Porque eu tô doente E aí eu tô meio depressiva Mas eu já vou tomar um banho E ele vai tirar toda a minha tristeza do meu posto Nossa, mas é tão feinho Eu achei que era mais bem feito Eu paguei 30 reais nisso Gente, a primeira decoração chegou Vamos ver É um topo de bolo Eu vou colocar em cima do bolo Personalizado, tá? Eduarda Sou eu Aí veio esses bagulhinhos pra eu pôr no bolo Aí veio resistência Veio amor é amor Veio isso aqui Ah, era pra vir nos 20 anos A mãe amando tudo errado Olha Veio a bandeira LG Ai, veio os 20 anos 20 Ai, perfeito, gente Meu bolo vai ficar super decorado É isso, gente Agora eu vou gravando quando as coisas chegam E quando eu quiser Oi, gente Hoje é um dia É amanhã do... Ah, cala a boca, Eduarda Hoje eu tô assim, gente Vamos ver Chegou duas coisas para a fiesta Isso aqui são bandeiras Ô, Jesus Tcharam São cinco bandeirinhas LGBTs Que eu vou pendurar Deixa eu abrir uma pra mostrar pra vocês como é que é É uma bandeira, gente Não é nada demais, não E vocês acreditam que mês do orgulho eu não recebi uma publi Por ser gay, gente, tá difícil Eu sou gay o ano inteiro E não ganho um mimo Ó Ela é assim Ai, eu se divirto Ai, gente Ó Isso aqui é pra eu pendurar Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei Veio um arco-íris De acho aqui, ó Que eu não sei o que é Ai, o que é isso? Ó, que graça Love, coração e LGBT Isso aqui deve ser uma puta de uma bandeira Gente, eu acho que veio errado Ó, eu sei o que é isso É tipo um painel gigante assim E aí é pra você pôr no painel Só que eu achei que o painel ia vir junto Da onde que eu ia ter um painel em casa? Deixa eu pôr na geladeira pra vocês verem como é que é Ó, ele é assim, ó Ele é gigante Ai eu tenho que pôr num painel redondo Mas eu achei que ia vir um painel redondo E agora eu tô me sentindo uma trouxa Mas eu vou ver o que eu vou fazer com isso aqui Se não chegar as coisas até amanhã Que é quinta Eu acho que eu vou ter que sair e comprar Tipo, copo, essas coisas Porque não dá pra fazer uma festa sem copo, né gente? Só vai bêbado, alcoólatra Então é isso Quando chegar mais coisa eu mostro pra vocês Tchau E aí, gente Hoje é o dia de eu ir lá pra casa Ai, que merda Pra que que eu fui inventar de fazer aniversário? E aí, chegou mais algumas coisas Eu vou mostrar pra vocês Chegaram balões Esses dois balões aqui LGBT Eles são um coração, assim Aí eu vou encher Enfiar pela casa E chegaram os copos Que eu pedi pela internet também Que eu peguei verde e rosa E aí, agora eu vou no mercado Pra comprar umas coisas que faltam Tipo, papel, toalha Sei lá Não faço ideia do que falta E aí, eu vou pra casa E aí eu vou mostrar pra vocês Como é que é lá e tudo Porque eu também nem sei como é que é Oi, gente Estou aqui com o Gabi Marcos Que cara é essa? Que coisa é Fica feliz Poxa, nem dá pra ver a cara dele Tá de máscara Deu pra ver sim Deu pra ver Deu pra ver a cara A gente tá indo lá pra casa A gente vai subir Oi, galera do vlog da Duda Ela já quebrou a bebida Sobe Oi, meus amores Oi, galerinha do canal da Duda Vem! A gente chegou ontem Aí a gente já cantou no Karoques A gente já bebeu um vinho, sabe? Gente, me ajuda aqui A gente tomou café A porta da Sofia agora A gente acordou pra tomar um cafézinho E hoje é a festa! Vou mostrar pra vocês um pouco da casa Aqui fora é assim Tem uma piscina Essa aqui é a casa E aí tem esse lugar aqui Tem um lago Tem até onça aqui Mentira, acabei de inventar Aqui que é aqui Ai, eu não vim aqui Vou descer Bicho É nada não É só mato mesmo Essa aqui é a casa Que a Eduardinha alugou Para o seu aniversário E ela é gigante Então espero que as pessoas Compareçam no meu aniversário Porque eu vou ficar muito triste Se não vier ninguém Eu acho que vai chover Tá dizendo Uma coisa que vai chover Mas eu queria que eu não chovesse Pra eu pôr uma cama elástica Uns bagulhos aqui Aí tem aqui Meus amores Oi, o matão Tem ali Ali é o carro da Sophie Aí aqui é pra entrar Vou mostrar tudo E aqui é a entrada da casa Ali é a entrada da casa Se você escutar esses barulhos É porque tem um canal O quê? Que eu aluguei E as gays estão adorando Ó, aqui tem mato Então, gente Quem quiser fazer um Sérgio Que horror Aí vamos ver Tem aqui Eu vou mostrar primeiro Tudo por fora E depois eu mostro lá dentro Ali é a cozinha Desce aqui Que eu tô já me perdendo Aqui tem tudo Esse espação E pra cá Volta lá na frente Volta na piscina Eu pensei em colocar A cama elástica aqui Só que eu tô com muito medo Porque vai chover Capeta Que é uma churrasqueira Eu vou mostrar lá dentro Agora pra vocês Meus amores Tô ficando com alguém Que terminou mais pouco tempo E eu aguardo o sentimento Olha, eu tô aqui também Ainda tô me remoendo Vou casar pro meu antigo relacionamento Oh, oh, oh Meus amores Vou mostrar agora Como é que é a casa aqui pra vocês, tá? Aqui é a porta lá fora Tem umas gays tirando foto ali Aí aqui tá o Karolkis Que tem a mesa Nossa, um cigarrão ali na mesa A gente não repara não Aqui tá todas as decorações Eu não cheguei a mostrar tudo Mas eu já fui colocando algumas coisas, ó Ali tem umas bandeiras de festa junina do nada Aí eu vou ter que esconder Provavelmente essas coisas caras Pra ninguém quebrar Senão quem vai quebrar a cara dele sou eu Aqui é a nossa mesinha de jantar Vindo pra cá Aqui tem um escritório bem Ó, é bem body positive Aí, vamos ver Aqui tem a cozinha Tá, meus amores? E aí já tem um pouco de bebida Mas a gente vai comprar bem mais Pra festa Olha quanto corote Quero todo mundo muito bêbado nesse negócio Tá? Ok, vim pra cá Tem outra cozinha Da Barbie, tá? Meus amores Lá é ali fora que eu mostrei pra vocês aqui Se quiser lavar roupa E etc Além disso Subindo aqui Esse negocinho Aqui tem mais quarto Tem quarto pra cacete aqui Nem tem tanta gente pra ficar aqui É só eu e o pessoal mesmo Aí aqui, ó Quem quiser dormir Quem ficar bem bebadinho Eu vou pôr dormir bem aqui, tá? Aqui Tem outro quarto Cama de casal Quem quiser fazer um sonho Ai, que horror Gente, é mentira Eu só convidei gente Que não transa Aí, ok Aqui é um banheiro Ai, esse chuveiro tá aparecendo melhor Que o meu de lá embaixo Eu acho que eu vim bem Tem que tomar um banho aqui Aqui tem uma portinha Que dá um pouco de medo Não sei, eu vou fechar Vamos descer agora Pra eu mostrar o resto da casa Tá bom, gente Agora eu vou mostrar ali embaixo E depois eu subo lá em cima Pra mostrar pra vocês Gente, eu vou mostrar sim Porque eu paguei R$5,00 essa casa E eu vou aproveitar esse vlog Tá, meus amores? Tá, aqui Primeiro aqui é um banheiro Um banheirinho E a gente vai decorar tudo ainda, né? Só tem umas decorações meio pobres Deixa eu ver Aqui eu tranquei É, aqui é o meu banheiro Eu não quero que ninguém entre Falo mesmo Aqui é o quarto que o Gabi e o Marcos Estão ficando Vamos mexericar nas coisas deles Ai, meuzinho Ai, que delícia Mexeriquei já Ai, aqui é o quarto que eu tô ficando Inclusive tá bem bagunçadinho Tá, meus amores? Liga não Aqui hoje eu dormi aqui E aqui é o banheiro do quarto Que é aquela porta que eu tranquei Agora eu vou lá pra cima Mostrar pra vocês o resto da casa Tcharam Beleza Aqui Quem trancou essa porta? Aqui, meus amores É aqui, tá? Aí aqui a Sophie tá tomando banho Aqui é outro quarto Cadê as luzes? Aqui tem beliche Tem essa cama aqui 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 é outro quarto Gente, essa casa parece uma assombrada Meus amores Mas eu dormi que nem um anjo Aqui é o quarto que a Sophie e o Kaique estão ficando O Kaique tá dormindo bem nesse bercinho aqui, tá, meus amores? E aqui é lá fora, ó E é isso É assim a casa Vocês gostaram? Tem que tomar banho, lavam os cabelos Gabriel É pra fazer um conteúdo da casa A casa mal assombrada É pra doer mesmo O que as gays tão fazendo? Ai, tirando fotos, Tumblr Ai, gente, amo Meu amor Shopping virabuera Gente, a gente vai na tacadão comprar bebidas para festa Bebidas A bebida Sofia vai dirigir Sofia vai dirigir Faz um VT Faz um VT Fim que você bateu o carro Ai, não Ai, mulher do Loto Tá todo mundo sem cinto Meus amores Viemos aqui no atacadão Pra comprar bebidas O Kaique tá muito maluco Galera, me segue lá no Instagram Arrata pra cima aqui, ó Caraca A gente vai comprar bebidas E coisa pra fazer café da manhã Tá, meus amores? A gente tá tentando pegar um bolo aqui, ó Ai, vocês tão tão feio Desculpa quem fez, mas tá feio Meus amores, estamos saindo aqui do Americas Quem fala assim? Vocês tão animados? É House party do ano, Projeto X Gente, deu mil reais em bebida 910 Ai, eu odeio que ela vou ficar Mas amor, eu tiro Amor, ontem eu... Eu dei umas 10 de reais em bebida já Então deu 1.100 Deu 1.100 Sabe colocar não? Boa Ai, que ranço E eu ainda vou ter que pagar os convidados pra aparecer Gente, tamo decorando a casa Cala a boca! Ó, gente, eu vou mostrar como é Cala a boca, Sofia! Ai, que sonsa Ó, meus amores Tem muitos balões Balões no chão Lá tem um unicórnio E tá tudo mal feito, né? Porque foi esses aqui que fizeram Aí aqui fora A gente botou uns doces E aí daqui a pouco vai chegar as pizzas Aqui, ó LGBT de novo Aqui vai ficar as bebidas Ai, meu, tudo que é gravar Ai, gente Que enviado o sapatão Aí, meus amores Vamos mostrar aqui pra vocês As bebidas Cadê, meus amores? Tamo aqui Hoje alguém vai ter coma alcoólico, tá? Cadê o resto? Ai, idiota Nem botaram gelagem Que olha Eu tenho ranço dessas pessoas E é isso Que está ficando a festa Vocês estão gostando? Porque eu não Estou achando uma bosta Oi, meus cactoos A festa foi, ó Uma merda Um lixo Como eu já esperava Bom que eu não tive expectativas erradas Enfim Eu não gravei nada Porque estava todo mundo Isso não é o tipo de conteúdo Que o youtuber aceita Mas foi muito show Obrigada quem veio Quem não veio Vai se f*** Tá bom? Não chamo nunca mais também Que palhaçada é essa que eu tenho Ô, minha gente Que ranço Que ranço que eu fico Eu fico com um ranço dessas coisas Mas, enfim Eu mostrei pra vocês Mais ou menos Um tour pela casa Uma coisinha Acho que já dá pra render, né? Render um vídeo Então eu espero que vocês tenham curtido Nossa, eu tô cabeçuda, né? É porque meu corpinho tá tão magricelinho Aí minha cabeça tá assim, ó Um balão Enfim, gente Obrigada por vocês assistirem o vídeo Quem gostou Tenha gostado Valeu É nóis E tchau Pegando meu bilão, gente Eu vou arrumar a casa Porque a minha casa tá Uó Do boroga Do boga